O projeto Radix, da editora Cipione, é um projeto completo e prático para o dia-a-dia de alunos e professores. Apresenta conteúdos de qualidade, desenvolve o raciocínio lógico do aluno e capacita-o a interpretar criticamente a realidade. Cada volume está dividido em oito módulos, que correspondem aos períodos do ano letivo. Apresentam sessões em comum, possibilitando que o aluno desenvolva estudos sobre o mesmo tema, porém, sob a ótica de cada disciplina. Um grande diferencial do projeto Radix são as atividades relativas aos oito jeitos de mudar o mundo, plano de metas da ONU para um mundo melhor. O destaque da coleção de língua portuguesa é o trabalho integrado e reflexivo com os principais eixos do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, gramática, leitura, escrita e oralidade. Quadros resumo dos gêneros textuais e um caderno com atividades complementares são recursos adicionais para melhor aproveitamento do estudo. A obra de matemática utiliza recursos digitais para estabelecer relações entre a matemática e outras áreas do conhecimento, bem como os conceitos da própria matemática. A disciplina de ciências contempla os quatro eixos temáticos, terra e universo, vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade, os quais são abordados sempre que possível por meio de situações próximas do aluno. Em História, a sessão Aprendendo a Fazer tem a proposta de desenvolver habilidades como realizar pesquisas, debates, análises de fotografias, de filmes históricos, jornais, linhas do tempo, entre outros. Na obra de geografia, destaca-se a sessão Olhar Geográfico, voltada, sobretudo, para o tratamento de conteúdos procedimentais como observação, descrição, comparação, interpretação, reflexão e síntese, além de promover o desenvolvimento de conhecimentos cartográficos. A obra de inglês promove a interação dos alunos por meio de prática escrita e oral, desenvolvendo as quatro habilidades comunicativas. Ler, escrever, ouvir e falar. A coleção de espanhol promove o desenvolvimento das habilidades linguísticas a partir do trabalho com gêneros textuais, sendo a cada dois módulos apresentado um gênero diferente. No primeiro, uma história em quadrinhos. E no segundo, um texto autêntico, produzido no universo hispânico. O projeto conta com uma pasta pedagógica para o professor, com planos de aula, explicações sobre as principais características de cada volume e conceitos teóricos que visam subsidiar o seu trabalho. Traz ainda conteúdos digitais, que foram elaborados para mobilizar o interesse e facilitar a aprendizagem por meio de propostas lúdicas e interativas que exploram jogos, infográficos, vídeos, entre outros.